Oi, oi, papermos e papermas! Hoje eu tô aqui com o meu lindão de novo, né? Olá, pessoal! E olha, hoje a gente veio aqui inovar. A gente vai usar o suco dos aventureiros, mais especificamente o suco da aventureira vermelha, sabor morongo. Pra fazer o que, Guilherme? A gente vai fazer uma saladinha de frutas. Vocês estão entendendo, gente? Acho que isso vai ficar muito bom. Então vem com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Bom, pessoal, vamos começar misturando as frutinhas aqui, ó. A gente vai fazer uma saladinha simples aqui com kiwi. Delícia, né? E uma manguinha aqui, ó, cortadinha. Lembrando que tá bem friozinho. E agora o suquinho, né, gente? O suquinho da aventureira vermelha aqui é muito gostoso, gente. Eu amo. Por aqui, ó, Dino. Isso. Eu vou colocar aqui dentro. Vamos lá, aposta aqui, ó. Tudo, Dino? Mais um pouquinho. Aí, acho que tá bom. Isso aí. Isso aí. Agora, bora provar. E a gente vai fazendo a receitinha. E no meio, a gente também já vai tomando o suquinho da aventureira vermelha, né? Pessoal, ficou muito boa a nossa saladinha de fruta. A gente arrasou usando o suquinho da aventureira vermelha. Façam aí na casa de vocês também, inclusão, é claro. O suquinho da aventureira vermelha, sabor morango. Porque fica delicioso. E? Bora. Beijinhos. 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 Mua!